E esse molhinho aqui, ó, é um cebolé. E essa janelinha preta aqui, ó, era a janela do meu quarto. Viemos pra São Carlos passar o final de semana. Passar o final de semana não, a gente veio numa festa ontem, no aniversário. Todos aqui, ó, Dorinha, Theo, Diogo. E aí a gente tava indo embora pra Rio Preto agora. Só que hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. E eu e o Diogo, a gente se conheceu aqui em São Carlos, ó. Os dois estudamos na mesma faculdade, na USP, aqui de São Carlos. Ela tá bem aqui atrás, eu vou levar vocês pra conhecerem, gente. Eu resolvi fazer um tour com as crianças, pelos lugares que eu morei, vou mostrar a faculdade pra eles. Eles já vieram aqui na faculdade, mas faz tempo, eles não lembram, então hoje eu vou mostrar onde o papai e a mamãe se conheceu. Agora eu parei aqui na frente de um prédio que eu morava, que é bem na frente da faculdade. Vou mostrar pra vocês, gente, quando eu era estudante. É esse prédio aqui, ó. Aí ele ficava na frente de uma pracinha, que é essa aqui. Aí eu desci a pé, ó, e ali era a portaria da universidade. Que a gente vai entrar, gente. Vou mostrar pra vocês tudo aqui. A gente tá em São Carlos, interior de São Paulo. Estudei arquitetura aqui. E essa janelinha preta aqui, ó, era a janela do meu quarto. Eu morava aqui no primeiro andar, térreo, né? Aí meus amigos batiam aqui, eu abria a janela, conversava com o pessoal no portão. Ai, que época boa, era muito bom. Vou mostrar agora, entrando na faculdade, pra vocês conhecerem onde que eu estudei arquitetura. Ah, tô tão empolgada de fazer esse tour com vocês. Eu nem tava pensando em vir aqui, né? Eu vim só pro aniversário, mas eu lembrei e falei assim, ai, vou mostrar pras crianças, pra vocês, ó. Aqui é a portaria. Então, o prédio que eu morava, tá bem atrás dessa praça. Aí a gente entra, ó, aqui é um laboratório de maquetes, que a gente usava muito pra fazer maquetes do curso. Aqui é umas casinhas experimentais que a gente fez. Durante o curso tinha alguns laboratórios aí. E aqui, ó, já desse lado, logo na entrada, é o Instituto de Arquitetura, que é onde eu estudava. Vou mostrar pra vocês. Aqui tinha uns laboratórios de informática, umas coisas. E ali é onde ficavam os ateliês, que a gente chamava, né? Que era a sala de aula. Estão empolgados pra conhecer? Sim! Olha, eu nem tô empolgada, eu tô mega empolgada. É, onde o papai e a mamãe se conheceram. Mega de mercadilho, um ponto. O que eu encontrei, que eu vi a mãe de vocês na minha vida, foi bem aqui. Ela chegou com um cachorrinho. O Diogo, quando eu entrei na faculdade, ele já tava saindo, porque ele é de outras turmas bem mais velhas que eu, né? E ele tá contando que a primeira vez que ele me viu chegando aqui, que eu tava com um cachorrinho. Que foi um cachorrinho que eu resgatei e trouxe pra morar comigo aqui na faculdade, fazer companhia. Mas não deu certo, né? Porque ele passava boa parte do tempo sozinho. Olha que legal, aqui nessa escadaria, foi onde eu levei o trote, né? Logo na primeira vez que eu cheguei aqui, eles colocaram a gente sentada aqui, fizeram aquelas brincadeiras. Aqui é o pátio, ó, da faculdade. Onde você comia? Ah, eu comia lá em cima. Tinha um restaurante universitário, aqui é só a parte da arquitetura. A gente pode ir lá ver? Pode. Aqui, ó, onde a gente fazia exposição, mostrava os trabalhos. Aqui é a secretaria. Aqui tinha, o quê? Uma sala de vídeo, umas duas salas de aula. E aqui nesse corredor, era onde eram os ateliês. Que eram as salas de aula, né? A gente chamava de ateliê na arquitetura. Ah, e olha que legal. A apresentação, gente, isso aqui já não sei mais nada. Isso aqui é do pessoal que tá estudando. Tinha dois banheiros, o masculino e o feminino. E a gente passava, gente, boa parte do dia, assim, nesses bancos, conversando, ó. Tinha esse gramadão aqui na frente. Ai, era muito gostoso, que saudades. Aí, quando o Diogo me conheceu, ele tava sentado bem aqui, né, Di? E eu cheguei com o meu cachorrinho. E aí, Di, o que você pensou? Que linda! Fiquei babando. Eu vou mostrar pra vocês. Onde eu conversei com o Diogo pela primeira vez, que eu tomei conhecimento. Ó, aqui eram as salas de aula, ó. Tem cinco anos, né? E a gente chega no primeiro ano, ocupa uma sala dessas e fica cinco anos na mesma sala. Ó, a minha era a última, ó. Vou chegar lá. E tá trancado. Na nossa época, ficava aberto. Você vinha aqui de sábado, domingo, fazer trabalho. Parece que agora tem um projeto de ampliação, que eles vão ampliar esse prédio aqui. Olha lá o prédio que eu morava atrás. Essa pracinha era bem aqui. Nossa, Nath, tiraram aquela mega árvore. Nossa, tem um ponto de ônibus aqui agora. Não tinha. Tinha uma árvore enorme aqui. A gente tá admirando o buraco da árvore. O pessoal ficava todo sentado. Deve ter caído, né? Apodrecido, não sei. Ah, e essa última aqui era a minha sala. Ai, que pena que não dá pra levar vocês dentro. Porque é muito legal. A sala tem a sala embaixo. Ela tem um pé direito bem alto. Tem um mezanino em cima. E onde ficavam nossos armários. Era aqui, gente, que eu estudava. E as árvores cresceram. Ficou super gostoso aqui. Olha que lugar gostoso. A gente ficava sentado aqui na frente do ateliê. E aí ficava aqui, gente. Ai, que saudades desse corredor. Agora eu vou mostrar pra vocês o lugar que eu conheci o Diogo mesmo. Que eu conversei com ele pela primeira vez. Que foi aqui, ó. Esse lugar aqui se chama Saal. Que é tipo um centro acadêmico aqui dos estudantes da arquitetura. E aí estava tendo uma pizzada. Que é uma tradição aqui da arquitetura. Que a gente constrói esse forno de pizza. Acho que no primeiro ano. Que aprende, né? Como que funciona esse tipo de tijolo. E dá uma pizzada. Você ainda disse forno e faz pizza. E eu estava aqui numa pizzada. E aí o Diogo chegou pra conversar comigo, né, Di? Qual foi o papinho? Era a máquina. Máquina fotográfica. Eu estava com uma máquina fotográfica. Vocês veem que daquela época eu já gostava de filmar, fazer vídeo. E ele veio perguntar da máquina. Era uma máquina do Japão. Que seu tio tinha trazido do Japão. E eu estava com uma outra. E aí a gente ficou conversando. Foi a primeira vez que a gente conversou. Mas só conversou, gente. Só conheci ele. Ah, e aqui vai dar pra ver. Olha a parte de trás aqui. Por que tem que estar no desenho aí de piso? Ah, porque o arquiteto gosta de desenhar. E fica desenhando em tudo. É, quer desenhar. Aqui, ó. Vai dar pra ver, ó. Era aqui que era a minha sala de aula. Dá pra ver. Vou chegar perto pra vocês verem. Ó, tinha esse ateliê. Esse mezanino. Que era onde ficavam os armários e tal. Aí meus amigos, Théo, pintaram toda essa parede aqui do fundo da sala. Ai, tá com muito reflexo. Não vai dar pra vocês verem. Mas já dá pra ter uma ideia, né? Era muito legal. Não tem mais lousa? Agora quem tá filmando e adora ir. Porque a gente vai simular onde a gente tava quando a gente se conheceu. Eu tava bem aqui. E eu estava bem aqui, desse outro lado do balcão. E o papai, ó. Jogando conversinha. Obrigada, Dourinha. E a sal, que é esse prédio aqui, era aberto. Acho que não tinha esses portões aqui. Olha, gente. Não era assim. Era tudo novinho. Aí as coisas vão... Depredando, não. Vão desgastando, né? Quantas festinhas. A gente ficava tudo aqui. Era muito gostoso. Acho que tinha outro forno de pizza aqui. Não era só esse. Tinha um, assim, mais novinho aqui. Não lembro. Isso, quando a gente se conheceu, fez acho que em 2004. Por aí. Faz tempo, né? E a gente veio aqui, ó. Dia dos namorados. A gente veio rever o lugar que a gente se conheceu. Ah, foi legal. Que romântico. Trouxemos. Olha o que que virou, ó. Saiu várias crianças. Você veio aqui, gente. Não estava em ruínas. Era bonito. Ah, foi legal. Gostei de ter feito esse passeio, assim. Bem no dia dos namorados. Onde a gente se conheceu. Mas assim, ó. Tcharam. Ah, lá. O Theo tá indignado com os desenhos. Que eu falo pra ele que não pode desenhar na parede. Que é pichação. Mas é que pode. E olha que lindo, gente. Isso aqui vai renovando, né? Vai saindo das turmas. Eles vão mudando os desenhos. As crianças estão amando o passeio. Ah, vou tentar mostrar lá dentro. Pra vocês verem. Peraí. O Diogo tá tentando espiar. O que que tem? Qual é o centro acadêmico, né? É um lugar só dos alunos. Ah lá. Tem um sofazinho. Onde faz reunião. Tem uma coisa, né, gente? Estudante universitário. Tudo meio largado. É uma cozinha. É, tem uma cozinha. Aqui, ó. Era um... É a garagem, né? Da USP. Então, saí os ônibus pra passeio. Essas coisas. Tem um busão ligado aqui. Ah, era tão legal, gente. Que saudosismo. Agora nós vamos embora. Gostaram, crianças? É uma graça. Olha, se vocês querem estudar aqui, gostou? Vou ver se eu subo de carro e vou mostrar pra vocês o restaurante. Tem mais coisa pra cima, né? A universidade aqui é enorme. Sobe lá, tem muita coisa. A arquitetura aqui é o primeiro prédio. Você quer estudar aqui? Eu quero. Agora quem vai ser arquiteta? Eu. Todo mundo vai ser arquiteto aqui. Olha, urubu. Urubu? Não, é pomba. Não é pomba. Ai, que saudade desse corredor. Olha que lindo. Aí, vem dar uma olhada naquilo ali, ó. Aquilo ali o quê? Esse aqui é o pomba. Bota aí de volta nessa caixa. O que é esse negócio? Pra pôr bicicleta. Meu primeiro trabalho, gente, aqui, ó. Eu trabalhava nessa sala aqui, que era tipo uma pesquisa que a gente fazia. Montava umas maquetes que a gente estudava o arquiteto paládio. Por que que eu tô falando na gente? Porque poucas pessoas se interessam nesse assunto e vêm trabalhar nessa sala, né? E por coincidência, o Diogo também trabalhou no mesmo projeto que eu, mas muitos anos antes. Na mesma bolsa. Na mesma bolsa, na mesma sala. Comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho, gente. Que alegria, né? Agora a gente vai sair daqui da arquitetura, o Diogo tá de cinegrafista. E eu vou mostrar um pouquinho da universidade pra vocês. Quero mostrar o bandejão, o restaurante, o alojamento. Aqui tem várias pessoas que, estudante que vem, fica morando aqui dentro da faculdade. Aí, ó, saímos aqui da arquitetura. Daí aqui, é... Isso que é alguma coisa de matemática, não é? Que a gente tinha umas aulas de matemática, de física. Tinha umas aulas nesse prédio. Aí, mais pra frente... Aqui, ó. Aqui é o Instituto de Química. Vários produtos, assim, de beleza e tal, são desenvolvidos aqui nesse Instituto de Química e Cosméticos. Se não me engano, tem alguma empresa famosa que dá um patrocínio. Não sei se é Natura, se é que dá um patrocínio aqui que faz os estudos aqui nesse prédio. Olha lá, Instituto de Química de São Carlos. É aqui mesmo. E aqui, gente, é o primeiro alojamento que tem, o mais antigo, onde moram os estudantes. Então, se você passa na faculdade e não tem renda pra morar fora, aí você pode morar aqui, ó. É o alojamento. Ah, é o alojamento. Ai, que pena que eu vim por esse lado e não dá pra mostrar o clube, né? Tem um clube aqui dentro também, que os estudantes frequentarem. Aqui é um campo de futebol, mostra. E, mais aqui na frente, é o Instituto de Física. O alojamento estuda Física. Esse daí já mandaram experimento até pra Estação Espacial. Já teve experimento daqui. Do Instituto de Física de São Carlos. Essa faculdade aqui é mais de coisas de engenharia, ó. Aqui eles fazem uns carrinhos pra testar coisa de... Olha lá. Não é aeronáutica. Mecânica. Aqui é mecânica. Ali que tem o laboratório de dinâmica, tem engenharia de aeronave. Como é que era o nome? Aeronáutica. Engenharia aeronáutica. Eu vou parar aqui pra vocês conhecerem agora o centro acadêmico da faculdade e o bandejão. Tá que dá pra almoçar? Vamos levar as crianças pra almoçar no bandejão. Olha o tamanho dessa árvore. Uma figueira que tem aqui na frente. Gigante. E as crianças não param de comer paçoca. O Diogo trouxe um pote de paçoca. Eles não querem saber de nada. Só de comer paçoca. Aqui, gente, era o centro acadêmico da faculdade toda. E aqui embaixo, vamos ver depois se eu desço. Tinha o clube. Que aí tem academia, piscina, pros estudantes. Vou mostrar pra vocês tudo. Aqui, a gente subia a pé lá de baixo. O Diário Arquitetura vinha aqui por essa calçadinha. E entrava por aqui, pro restaurante. Só que tá fechado, né? Então, vou mostrar pela grade, ó. Era bem aqui, ó. Criança, tá vendo essas faixas amarelas? É pra direcionar onde vai ser a fila pra entrar. Porque fica um monte de gente aqui na hora do almoço. E entrava bem ali. Comia naquelas bandejas, sabe? Aí, aqui é a biblioteca do centro acadêmico. E aqui tinha uma papelaria. Desci um pouco pra eles verem o clube, ó. Aqui é a portaria. Aqui tem as quadras, ó. Nossa, assisti muitos jogos aqui nessas quadras. Ali é onde a gente tava, né? Que tem a entrada do bandejão. Vamos ver se eu consigo mostrar a piscina pra vocês. Tinha piscina aqui. Era muito gostoso. E, gente, essa subidinha aqui todos os dias. Que a gente estudava lá embaixo. Era uma super subida pra vir almoçar. E depois pra vir jantar. Que servia janta também. Nossa, já tonificava as pernas. Ah, era aqui, ó. Parece que não tem mais piscina. Ah, não tem sim. Tá lá embaixo. Ah, é pena que é domingo. Tá tudo fechado, né? Ah lá, dá pra ver. Lá tem piscina, quadra. Aqui, esse bloco aqui é uma academia. Agora tem até quadra de areia. É uma novidade. O Theo tá perguntando. O Diogo tá contando umas histórias da faculdade, né? E o Theo tá inconformado. Que o Diogo contou que os professores fumavam. Gente, era outra época. Os professores davam aula com cigarro aceso. Na universidade pública da década de 2000. E o Theo tá inconformado. Os professores fumavam na sala. Normal, assim. Tudo fechado, é. Tudo fechado, ar-condicionado. Eu tinha rinite, gente. Eu passava tão mal com aquilo. Só que naquela época você não podia falar nada, né? E eles lá, fumando, dando aula, explicando. Outra época. Ai, tá acontecendo coisa aqui. Pera aí. Aqui é o anfiteatro. Anfiteatro não. Como que chama? Teatro de arena. Então o pessoal saía do bandejão e ficava por aqui, assim, conversando. Ó, tem uma super praça aqui. Tinha, na minha época, uns bancos aqui. Banco do Brasil. É... Não sei nem se existe, né? Banês, porque é Santander agora. E aí a gente ficava por aqui, ó. Um lugar tá tendo coisa. Olha, gente. Quantos estudantes. O que será que eles estão fazendo? Agora eu quero entrar lá pra ver. Tramando alguma coisa, né? Aqui era a saída do restaurante, ó. Estão fazendo uma assembleia. Quantos cortes de verbo na educação. Aquela coisa de estudante, né? Tá certo. Eles que começam todos os movimentos, né? E aqui, ó. Esse prédio parece que tá meio caindo, gente. O que que é isso? Era a biblioteca. A gente usava muito também. Gente, a gente andava muito aqui. Vinha lá de baixo. Almoçava aqui. Depois ia na biblioteca. Frequentava banco. Tudo aqui pra cima. Enorme. Aqui tinha um monte de árvore aqui. Não tinha? A gente cortou tudo. Tinha uma árvore gigantesca aqui. Tinha umas árvores gigantes aqui, ó. Que dó, né? Que dó. Consegui um buraquinho, ó. Vou botar o bracinho aqui pra vocês verem. Se cair meu celular lá. Aqui era a entrada, ó. Essa porta de vidro era a entrada do bandejão. E aqui na esquina uma papelaria, xerox. Aqui, ó. Não, e naquela época vendia, tem um bar aqui que vendia bebida alcoólica, gente. E tinha professor que no intervalo entre uma aula e outra vinha aqui, ó, e tomava uma cerveja e voltava a dar aula com bafo de cerveja. Não é verdade? E vendia bebida pra menor. Não tinha nada dessas coisas. Hoje em dia mudou muito o mundo. Agora a gente se empolgou aqui no tour. E eu vou levar as crianças numa padaria que a gente frequentava aqui, assim. Aquela coisa bem estudante. Como já tá perto da hora do almoço, acho que a gente vai comer lá. E eu vou aproveitar pra mostrar também o escritório que eu trabalhei. Assim, o primeiro escritório que eu fiz estágio, que era aqui perto da praça, onde tem a padaria. Ah, vamos continuar esse tour aqui que tá legal. E a gente tava querendo ir embora, porque já tava perto da hora do almoço. Mas, ah, vamos comer aqui e vamos continuar. Vocês tão gostando, então, ó, deixa o like, quem tiver gostando. Vamos sair ali, tava fechado. Então a gente tá dando um rolezinho. Olha quanto verde, mostra. Esse é o primeiro prédio, assim, ó. Prédio principal da administração, que chama E1. E a gente passou ali pelo ambulatório. Mas olha que praça linda. Eu não sei se a gente vai conseguir... Olha o tamanho desses eucaliptos. Linda, né? Eu não sei se a gente vai conseguir sair por aqui, mas aí a gente tá dando voltas. É muito bonito aqui dentro, é arborizado. Ai, querendo estudar aqui. Parece ser tão legal. É. É mais legal do que você pensa. É mais legal do que parece. É. Alice que tá aberta, né? Olha, parece que sim. Eu tô perdida aqui, gente. Porque eu andava a pé na minha época. Tudo aqui, tudo a pé. Lá de baixo, onde eu morava, fazia tudo a pé. Agora eu não sei como que vai nos lugares de carro. Tô perdida. Pesquisou no Google. E achei, eu vou parar bem na esquina onde estaciona. Ai, eu tô tão ruim assim, eu lembro. Acho que agora é tudo proibido estacionar aqui, gente. Nossa, não tem mais a padaria. Não é aqui, é na outra esquina, então. É. Aqui ainda vai cuidar? Não. Eu tô perdida, mas Diogo disse que era pra ver. Ah, deu certo. Vou parar aqui, sabe que pode parar? Chegamos. Parece que andou muito, né? Eles vão descer. Essa é a padaria aqui da esquina. Só que aqui é a faculdade ainda. A gente saia por um portão, vinha a pé. Tudo saia por um portão aqui na frente. Deixa eu tentar mostrar. Aqui, ó, tinha um portão, ó, bem ali. Então, você saia por aqui, atravessava a rua e já tava na padaria. Aqui é o observatório, filho. Tem um telescópio gigante pra olhar a lua, olhar a estrela. Comer, eu comi essa torta aqui, ó. Padaria super tradicional, ó. Não tem nada demais. Gente, eu amava essa torta. E esse molhinho aqui, ó. É um cebolete que eles falam. Uma cebola com... Ai, não sei, gente. Um vinagrete de cebola muito bom. Nunca mais na vida comi um molho igual a esse, assim. Eu fico sonhando. Falar, ai, no dia que eu for lá, eu vou comer de novo. Tava falando aqui com o Diogo. Que eu não sei, eu tinha a impressão que essa padaria era chique na minha época. Mas eu era estudante. Era bem, assim, pé de chinelo, né? E eu achava super chique que o Diogo falou que também. E a gente reparou que tem muitas coisas aqui na cidade que estão, assim, com uma cara meio decadente, sabe? E aí a gente lembrou que na pandemia, todo mundo foi embora daqui, os estudantes. E é uma cidade universitária. Então, acho que o comércio deve ter sofrido bastante. Eu acho que por isso que tá tudo, assim, meio com cara, assim, de recuperando. Até a manutenção da faculdade deu uma parada, sabe? Ó, já saímos da padaria, comemos. E antes de ir embora, eu vou passar no último lugar. Que é um escritório. Que foi o primeiro lugar que eu trabalhei na vida, assim. Depois lá daquele lugar na arquitetura que eu mostrei, que era mais de pesquisa. Esse aqui foi um escritório que eu fiz estágio. Ai, mudou a mão da rua, agora eu tô perdido. Como que eu vou passar na frente? Mas vou mostrar pra vocês. Chamava Casa Viva. E eu fiz uns dois anos de estágio lá. Aí quando eu me formei, eles ofereceram de me contratar pra eu ficar trabalhando lá como arquiteta. Só que aí eu resolvi ir pra São Paulo. E foi lá que aí eu e o Diogo realmente começamos e tudo mais. Que aí a gente se reencontrou depois lá em São Paulo. Que aí ele se formou, saiu de São Carlos. E eu continuei aqui. Aí eu me formei e fui pra São Paulo e reencontrei ele lá. Acho que a gente vai chegar de esquina aqui. Vou passar na frente pra vocês verem. Aí era aqui, ó. Vira essa casa aqui de esquina. Essa daqui? Primeiro lugar que eu trabalhei. Vou virar, vou passar na frente. Olha, abriu um Franz Café na frente. Olha lá, ó. O CS Viva, existe ainda. Trabalhava bem aí, gente. Que legal. E aí, gente, vai passar agora na frente. Na frente do porco caipira. Quando a gente vem da praia ou de São Paulo, a gente sempre para aí. Que é tipo, eles vendem pão com linguiça. Mas assim, o melhor da vida. Quem já foi aí, comenta, gente. Que é muito bom esse pão com linguiça. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.